O que usar e não usar na sua escovinha facial? Hey baby! Tudo bem, bebê? Tudo bem, meu bem? Então, beleza! No vídeo de hoje eu venho falar com você sobre o que usar e não utilizar nessa escovinha facial aí que vem causando na internet várias polêmicas, mas que é muito boa! Qual for a marca da sua escova facial? Esse vídeo vai servir pra todas elas, tá? Porque o uso é o mesmo! Mas amiga, me conta aqui embaixo nos comentários de qual time que tu é Tu é do time que comprou a original ou do time que comprou a fake? Porque a minha amiga é fake e já vou falando pra você que eu amei! Eu sou super apaixonada por essas escovinhas e super recomendo porque são muito boas, fez muita diferença na minha pele Essa escovinha aqui, gente, ela é feita de silicone Todas as escovas são feitas de silicone, tá? Todas essas escovas que você vai ver por aí no mercado são feitas de silicone Então, por isso, você tem que tomar muito cuidado pra você não danificar o silicone e jogar teu dinheirinho fora Todas as escovas têm dois lados Talvez elas podem ter algum formato diferente, tá, gente? Pode ser que o formato seja diferente, munte alguma coisa aqui na linha Mas todas elas têm dois lados O lado de trás é pra você passar o hidratante E o lado da frente é pra você passar o sabonete O ideal é que você utilize nela sabonete líquido e cremes de hidratação Seja qual for a sua marca de escova escolhida Seja qual for o valor que você pagou na sua escova Não utilizar nelas óleos, tá? Óleos, nenhum tipo de óleo não pode utilizar com essa escova Nem também esfoliantes Jamais esfoliantes nem no dia que tu for passar a tua escova tu pode utilizar Porque senão tu vai danificar a tua pele O sabonete comum de tratamento de pele e hidratante estão totalmente liberados Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo, compartilha lá no teu WhatsApp, no teu Facebook com as tuas amigas Um super beijo, até a próxima, tchau Fui! Mas eu volto, hein? Fui!